Atenção pessoal! Se você está em busca de emprego ou atividades de geração de renda, venha participar da caravana de oportunidades na Escola Luiz Alca de Santana. É a chance que você esperava para consultar ofertas de empregos, cursos profissionalizantes, preparação para o mercado de trabalho, além de saber mais sobre abertura de negócios, créditos e parcelamento de dívidas. Tudo em um só local! Os interessados em fazer o cadastro no Centro Público de Emprego precisam levar cópias dos documentos pessoais e do comprovante de residência. Participe da caravana de oportunidades que acontece na Escola Luiz Alca de Santana, no dia 16 de fevereiro, sábado, das 9 às 14 horas. O endereço é Rua dos Portugueses, sem número, no Jardim Piratininga. Realização Prefeitura de Santos.